Terço do Coração Virginal de São José Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Terço do Coração Virginal de São José, vamos iniciar rezando nas três primeiras contas a seguinte invocação. Ó São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. Ó São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. Ó São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. Oração inicial Ó Santíssima Trindade, pelos méritos da vida Santíssima de São José, peço-vos por meio deste Terço, dai-me a graça do amor puro, sólido e perfeito, para amar-vos e glorificar-vos por meio de São José. Dai-me a graça do triunfo do Coração Virginal de São José, em mim e no mundo inteiro. Primeira dezena Nas contas grandes, rezemos Coração Virginal de São José, derramai em mim o vosso amor, sede nas tribulações de minha vida, minha fortaleza, minha paz e todo o meu amor. Nas contas pequenas, rezemos Ó Coração Virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazaime de amor. Ó Coração Virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazaime de amor. Ó Coração Virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazaime de amor. Ó Coração Virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrasai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Segunda dezena Nas contas grandes Coração virginal de São José, derramai em mim o vosso amor. Sede nas tribulações de minha vida, minha fortaleza, minha paz e todo o meu amor. Nas contas pequenas Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Quinta dezena Quinta dezena Nas contas grandes rezenos, coração virginal de São José, derramai em mim o vosso amor, sede nas tribulações de minha vida, minha fortaleza, minha paz e todo o meu amor. Nas contas pequenas, rezemos. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, repleto de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, levai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, encerrai-me hoje em vosso coração virginal, para que minha fé e minhas forças sejam revigoradas pelo amor do vosso coração virginal. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor. Ó coração virginal de São José, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade, abrazai-me de amor pela Santíssima Trindade. Hoje, hoje, eu vos dou e ensino o meu terço, o terço do meu coração virginal, que deve ser rezado todos os dias, para que eu possa aumentar em vós, por meio de minha chama de amor, o amor divino em vossos corações. Rezai este terço em honra do meu coração virginal, Para consolar o meu coração, que sofre tanto junto com os corações de Jesus e Maria, por tantos ateus que vivem longe de Deus, que se recusam a obedecer as nossas mensagens, nossos pedidos e por aqueles que não vivem o Evangelho. Hoje, eu vos ditei o terço do meu coração virginal, e prometo inúmeras graças a todos os que o rezarem, principalmente um avivamento e aumento do amor divino em suas almas, e uma paz que nunca sentiram na vida. Encher-vos-ei da paz do meu coração virginal, da paz do céu, mas, para que vós possais sentir esta paz, tendes de estar com o coração aberto e o pensamento elevado ao meu coração. Assim, o meu amor descerá sobre vós, minhas chamas vos tocarão a alma e o coração, e sereis abrazados no fogo do meu coração virginal, e a luz do céu vos envolverá a todos. Desejo que a devoção ao meu coração virginal se espalhe por Limeira, pelo Brasil e pelo mundo inteiro, para que todos amem e conheçam o meu coração virginal. Rezai este terço principalmente nas quartas-feiras e no dia do meu aniversário, no dia de meu nascimento, 27 de outubro de cada ano, e eu prometo derramar copiosas graças do meu coração virginal sobre aqueles que o rezarem. Rezai, meus filhos, rezai pelos ateus, pois o número dos ateus é muito grande, e é necessário muita oração pelos ateus. Deveis rezar o máximo que poderes, deveis deixar o mundo, deixar os prazeres e entregar-vos a oração profunda que vem do coração. Para que, assim, alimentados pela graça do céu, que vem do meu coração virginal, vós possais ser repletos da graça divina que vos capacite para a missão de grandes intercessores. Filhos, vós sois desertos secos, áridos e sem vida, mas vinde ao meu coração virginal, E eu farei jorrar de vossas almas, rios de água viva, os rios do amor do Senhor. E assim, na medida em que vierdes ao meu coração, pela oração, no cumprimento de minhas mensagens, e por meio deste terço que hoje vos ensinei, Eu também farei de vós templos do meu coração virginal. A paz. Irmãos, vamos concluir este momento de oração traçando sobre nós o sinal da redenção, o sinal da cruz. E que esta bênção de Deus possa chegar aos corações mais endurecidos, que esta bênção derrame as graças para abrir os corações endurecidos, para que acolham o evangelho de nosso Senhor Jesus, que acolham as graças para a transformação da mente, do coração e da vida, e se tornem discípulos do Senhor. Retornem ao seio da igreja para se alimentarem das graças que descem do coração de Jesus, hoje, por meio dos sete sacramentos da igreja. E, em um modo especial, a confissão e a Santa Eucaristia. Que esta bênção possa libertar as famílias do divórcio e fortificar as famílias na graça, da união e do amor. Que esta bênção liberte os jovens, as crianças, dos adolescentes, dos vícios, e possa conduzi-los, por meio do coração de São José, às virtudes. Que esta bênção possa derramar as graças para todos os enfermos, na alma e no corpo. Para aqueles que estão nos hospitais, nas casas para os moribundos, para que a intercessão e graças que escorrem do coração de São José, por meio das suas chamas, possa penetrar as feridas dos doentes na alma e no corpo, e o fogo do amor de Jesus. Que abraza o coração de São José, possa queimar toda a doença do corpo e da alma. E também todos os moribundos, todas as almas que deixam este mundo neste dia, para todos aqueles que estão ouvindo esta oração, possa também os seus familiares falecidos, e também todos os moribundos que deixarão este mundo hoje, que as chamas do coração de São José, seja a luz que os conduza do purgatório ao paraíso, e as almas dos fiéis falecidos, que hoje deixam este mundo, possam morrer na graça e na paz de Deus. Que esta bênção também se estenda sobre todas as cidades, sobre todas as paróquias, as dioceses, e, enfim, a nação brasileira, que colocamos dentro do coração de São José, e que desça sobre todos que ouvem esta oração, e sobre todos aqueles que propagam a devoção ao coração virginal de São José, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Aos Sagrados Corações Unidos, de Jesus, Maria e José, Honra e Glória. Aos Sagrados Corações Unidos,